Fala pessoal, hackeado a educação canina. De novo, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje a gente vai falar sobre um filhote de dois meses de pitbull, que tá mostrando um pouco de resistência à objeção ao que as pessoas da família pedem. Eu vou explicar um pouquinho porque isso tem a ver com a questão de como o filhote é criado e como o ambiente favorece ou não esse tipo de resposta do cachorro, tá? Vamos lá. A pergunta veio da Mayara. Mayara mandou, oi, bom dia, tudo bem? Acabei de assistir um vídeo seu no YouTube que fala sobre pitbull agressivo aos dois meses. Eu ganhei a minha com quatro meses e desde o primeiro dia ela já demonstrou comportamento agressivo de rosnar pra mim. Agora com o tempo tá mais doce e brincalhona, porém esses dias entrou dentro de casa e quando eu mandei ela sair, ela parou na porta e rosnou pra mim. O que eu devo fazer? Ela ainda é filhote e gostaria de corrigir os erros por agora porque entendo que quando crescer ela pode me dar problemas, gostaria da sua ajuda. Mayara, querida, obrigada por mandar sua pergunta, tá? Vamos lá. Sua cachorra tem dois meses. Eu quero deixar claro uma coisa importante porque eu sei que muitos de vocês que assistem meus vídeos moram em casa e muitas das pessoas que moram em casa muitas vezes pegam um cachorro com a expectativa de criar um cachorro na área externa da casa e começam até muito cedo com isso, que é o seu caso, sua cachorra tem dois meses. Eu não crio cães assim, tá? Eu não crio cães pra viverem numa área externa da casa. Mesmo que eu morasse numa casa eu não faria isso. Eu sempre falo que o seu espaço externo ele pode ser muito útil pra você, pra uma série de coisas relativas ao seu treinamento com o cachorro. Ele pode ser um lugar pra você brincar com o cachorro, jogar bolinha, fazer treinos de guia longa, tomar sol, enfim, mil coisas. Mas quando você cria um cachorro primordialmente na área externa da sua casa, você está deixando o ambiente educar o seu cachorro. E você está deixando que o seu cachorro lide com situações diferentes na maneira dele, sem a sua intervenção. E isso muitas vezes é uma receita pro desastre, tá? Principalmente quando a gente fala de cães de raças mais fortes. Isso pode acontecer com qualquer cachorro, mas o problema é se você tem um cachorro mediano que você não tem o controle, já é difícil. Mas quando você tem um cachorro de raça mais forte que você não tem o controle, tudo fica mais complicado na sua vida, tá? Eu imagino que essa seja a sua situação porque você falou que ela entrou em casa e você pediu pra ela sair. Pra mim, não é exatamente justo você criar um filhote de dois meses, é muito jovem, tá? Qualquer raça que fosse, você está falando de uma idade onde o filhote é extremamente frágil, curioso e precisa de constante direção. A última coisa que você pode fazer com o cachorro dessa idade é deixar ele aleatoriamente entregue ao ambiente e deixar ele se virar sozinho, tá? Você sem querer vai criar um cachorro selvagem, sem considerar os riscos que podem acontecer com esse filhote nessa fase. Ele pode fazer mil coisas lá fora, ele pode morder o objeto errado, ele pode prender a pata em algum lugar, prender o focinho em algum lugar. Eu não crio cães assim, tá? Como eu faria se esse cachorro fosse meu e se eu morasse numa casa? Esse filhote já estaria prendendo a dormir na caixa de transporte. Ele tem dois meses, então isso aí ia pedir muito mais dedicação da minha parte pra um filhote de dois meses, ia precisar de muito mais intervalos ao longo do dia e da noite pra usar o banheiro e fazer sessões de treinos aleatórias. Ele ia dormir bastante com o filhote de dois meses, dorme bastante, mas ele com certeza precisaria começar a aprender as coisas que ele vai precisar aprender pra que ele seja um cão de família. Eu trabalho com cães de família, cães que fazem parte da dinâmica familiar. Então eu treino os cachorros pra que eles saibam o que fazer dentro de casa, em ambientes sociais, em ambientes domésticos, e pra que eles possam desfrutar eventualmente uma área externa da casa junto com a família. Eu nunca advogo pela ideia de deixar um cachorro solto por si só, mesmo que seja num apartamento, tá? Mesmo que você morasse num apartamento e você tivesse um filhote de dois meses, ainda assim, eu diria a mesma coisa pra você. Se você falasse, ah, eu deixo ele atrás de um portãozinho. Se você assistir meus vídeos, você vai ver que eu nunca falo que isso é ok. Eu advogo pelo gerenciamento do tempo e do espaço do cachorro, e pela nossa participação na educação do cachorro. Então, quando você tem um filhote muito jovem, a resposta, eu nem cheguei ainda na questão da resposta dela pra você, mas o que você vai ver é, sim, pode ter um monte de variáveis aí, pode ser que a personalidade dela seja um pouco mais forte, pode ser que ela seja uma cachorra de personalidade forte. Eu já conheci filhotes com personalidade muito forte, com três meses que estão dispostos a desafiar as pessoas. E a pior coisa que você pode fazer pra um filhote desse é dar toda a liberdade do mundo pra ele, muito cedo, tá? Você pode achar que não, porque o filhote não tá dentro da sua casa, mas ele tem todo o território da área externa da sua casa pra fazer o que ele quiser. E a chance de você perder o controle desse cachorro nos próximos quatro meses é enorme, tá? Então, minha dica pra você seria veja meus vídeos na prática e como eu lido com os treinos diários com os cachorros. Que tipo de programação eu faço com os cachorros? Eu treino os cachorros pra que eles estejam sob o meu controle quando eles estão dentro de casa e quando eles estão fora de casa. Então, tudo começa pela caixa de transporte. É porque eu uso a caixa de transporte que eu tenho controle de tudo que eles fazem quando eles estão fora da caixa. E os cães comigo só ganham liberdade depois que eles provam por A mais B pra mim que eles me respeitam e eles sabem o que eles têm que fazer. Isso não significa que os cachorros estão o dia inteiro na caixa, pelo contrário, tá? Você vai me ver constantemente caminhando com os cachorros, indo em lugares diferentes com os cachorros e fazendo sessões de treino com eles. Eu faço isso porque eu estou constantemente construindo com o cachorro o que eu quero que realmente faça parte da minha vida. Isso é o mais importante, tá? Então, por que que essa resposta agressiva talvez, como eu te falei, pode ser da natureza da sua filhote, mas não adianta você pensar nesse cenário individual em particular. Não é esse momento em particular que vai fazer a diferença pra você. Porque você poderia até corrigir ela por esse momento que ela rosnou. Mas ela tem todo o resto do dia pra fazer isso novamente. Em uma série de situações diferentes. Então, na real, a minha pergunta pra você seria o que é que você tem como objetivo com esse cachorro? E eu faço essa pergunta pra muitos de vocês, tá? O que que você espera desse cachorro? Então, eu peguei esse cachorro por quê? Eu quero que ele seja um cão de companhia, eu quero que ele faça parte da minha vida. Pitbulls podem ser excelentes cães, eu conheço vários que são ótimos. Mas ele realmente é um cachorro que precisa de direção. Ele e qualquer outro, tá? Mas, primordialmente, quando a gente fala de cães de raças mais fortes, isso não é brincadeira, tá? Eu digo que isso não é brincadeira porque um cachorro desse, com seis meses, tem total habilidade de causar um estrago forte, se não fatal, em qualquer pessoa que tá ao redor dele, ou qualquer outro animal. Esse cachorro precisa aprender como se comportar dentro e fora de casa. Esse cachorro precisa aprender o que ele pode fazer na sala, na cozinha, no quarto, em qualquer outro cômodo da sua casa. O que que ele tem que fazer? E muito disso. Está no masterizar a arte de não fazer nada, que é o famoso exercício do place, é o deita com duração. Essas respostas, você constrói com treinos diários. Então, eu não posso te dar uma resposta específica. O que eu gostaria de saber qual o seu objetivo com esse cachorro? O que você poderia falar pra mim, Raquel, eu queria que ele fosse um cão de guarda. Eu só queria que ele guardasse o perímetro da minha casa. mesmo que fosse isso, você precisa poder manusear esse cachorro. Mesmo um cão de proteção precisa estar sobre o seu controle. E você nunca vai conquistar isso se você não tiver um vínculo com esse cachorro a ponto dele, você representar alguma coisa relevante pra ele. E você só conquista isso lidando com ele todos os dias. Não é com brincadeira, é de verdade ensinando esse cachorro o que ele precisa fazer. Tá? Então, eu sei pouco sobre o seu caso, tá? se você quiser me dê mais detalhe. Mas é como eu te falei, primeiro, eu não advogo pela ideia de criar cães do lado de fora. Eu sei que tem pessoas que criam, cada um faz a sua escolha, mas eu normalmente não lido com casos assim porque eu acredito muito na inclusão do cão na vida familiar. E eu acho que muitos cães que vivem na área externa das casas vivem porque as pessoas não sabem que é possível trazer esses cães pro ambiente doméstico e fazer com que eles realmente façam parte da vida da gente. Então, elas acabam pensando que lá fora é o de um capção. E na verdade não é. E segundo, eu também não é minha arena, é trabalhar com cães de guarda, tá? E, mas, se você quiser que o cachorro seja um pouco mais alerta e preste atenção no perímetro da sua casa, mesmo assim, você teria que contratar um profissional que pudesse te orientar em relação a isso, ver se o seu cachorro tem perfil pra isso. E, primordialmente, você tem que ser a pessoa que pode ter um controle sobre o cachorro, sim. Muita gente não tem. E esse é um dos motivos pelos quais a gente acaba vendo cães muito jovens perdendo o seu lugar na família das pessoas porque as pessoas perdem o controle sobre esses cães, tá? Então, me diga o seu objetivo e pra todos vocês que estão vendo esse vídeo, pensem sobre isso, tá? Quando vocês pegam um cachorro, o que é que vocês esperam dele? Existe uma diferença entre você ter uma projeção na sua cabeça e você ter um plano real. Até pra quem não quer necessariamente um cão de companhia ou quer um cachorro com um propósito específico, tudo isso requer dedicação e trabalho, mesmo que seja pra criar ou formar um bom cachorro de guarda e proteção. E nem todo cachorro tem perfil pra isso, tá? Mas o que eu faço é trabalhar com cães de família e a dinâmica que você me mostrou, o pedacinho dela tá longe de ser o que eu trabalho. Então, esse cachorro no meu conceito, se você quisesse uma resposta minha, seria aproveite que ela é novinha, pequena, invista numa caixa de transporte e traga ela pra dentro de casa e comece a treinar e trabalhar essa cachorra pra que ela seja de verdade uma grande companheira que eu tenho certeza que ela pode ser. mas o que fazer todos os dias depende da sua rotina do que você faz do seu tempo e da sua habilidade mas veja nos meus vídeos veja os vídeos dos treinos intensivos eu mostro muito disso muito desse passo a passo dessa construção com os cachorros e eu falo bastante sobre o tempo de treino dinâmico treino passivo enfim, tudo mais mas tudo depende muito das características do seu cão e do que você quer dele, tá? Mas é isso, tá gente? Qualquer dúvida como sempre deixa aqui nos comentários vai ser um prazer ouvir ter vocês, tá? Beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo